Olá pessoal, eu sou a Paloma e hoje eu estou de volta com mais um episódio do nosso quadro querido O Fala Que Eu Leio, episódio 2 Bom, se você não sabe do que é que eu estou falando, eu vou deixar marcado aqui no card O primeiro vídeo desse quadro, o Fala Que Eu Leio 1, obviamente Mas lá tá tudo explicado como é que funciona essa brincadeira, caso vocês queiram saber um pouco mais No geral, gente, o objetivo desse quadro é me fazer sair da minha zona de conforto E trazer algumas pessoas aqui pro meu canal Então assim, todo episódio eu vou chamar um convidado ou uma convidada nova, não importa Do Booktube ou lá do Bookstagram, porque eu também tenho algumas amigas lá no Bookstagram E aí nesse episódio a pessoa vai me indicar 3 livros Desses 3 livros que foram indicados eu posso ler 1, 2 ou 3, dependendo de como tá o meu mês Nesse segundo episódio eu convidei uma pessoa muito querida pra mim E eu acho que vocês já devem conhecer, porque eu acabo sempre citando ela aqui no canal Porque a gente tem uma amizade bem próxima Que é a Evelyn, lá do Bookstagram Então eu conheci a Evelyn através do Bookstagram Ela também tinha um Instagram de livros, né? Um Instagram literário E a gente se conheceu online E depois é que a gente foi descobrir que a gente mora na mesma cidade Que na verdade não é uma cidade tão grande assim não, tá? E aí a gente tem uma amizade fora das redes Então na vida real a gente se encontra Infelizmente com essa pandemia a gente não se encontrou, né? Mas espero que as coisas voltem ao normal Pra eu conseguir encontrar a Evelyn aí pessoalmente Fofocar sobre a vida Eu decidi chamar a Evelyn esse mês Porque eu quero mostrar pra vocês que as coisas vão ser mais ou menos equilibradas Ao mesmo tempo que eu chamar pessoas daqui do Bookstube Eu também vou chamar pessoas do Bookstagram, tá? Porque eu tenho amigos tanto aqui quanto lá Faz sentido que eu chame as pessoas dos dois lados Mas enfim, gente, como que vai funcionar? Esse primeiro vídeo é sempre assim Eu vendo as indicações, porque eu não sei Nesse caso a Evelyn não vai gravar um vídeo pra eu passar aqui no canal Nós vamos conversar pelo chat E ela vai me passar as indicações Eu não sei quais são E vocês vão me acompanhar Porque eu vou filmar a tela do meu computador E a gente vai conversar e eu mostro aqui pra vocês Vamos nessa Eu tô nervosa porque eu não sei o que vai vir por aí Mas só sei que vem aí mesmo, tá? Então vamos nessa E eu vou pôr meus óculos porque, né? Vamos lá, pedir pra ela mandar a primeira indicação E por quê? Eu sei que é meio difícil ser gravado Mas é porque é o jeito, sabe? Porque nem todo mundo consegue fazer vídeo pra cá Principalmente o pessoal lá do Bookstagram Que não tem muita facilidade em gravar vídeos Minha primeira indicação é de um livro de uma autora Que eu nunca recomendei Ou comentei com você sobre Deus, quem será? A gente só fala de Andy Thomas Eu sei que você lê O Ódio Que Você Semeia E adorou Então eu decidi escolher esse Pra te ajudar a cumprir a meta dos livros da Andy Ainda esse ano Sim! Também pra você estar preparada Quando sair Concrete Rose E a gente poder ler e surtar juntas Espero que você goste da história da Bri Assim como gostou da Star Ai, amei! E berrei Vocês estavam de prova que eu berrei mesmo De verdade Bom, gente Então a primeira indicação da Evelyn Foi Na Hora da Virada Um livro maravilhoso Que eu já tenho aqui em casa Porque a Evelyn que me influencia A ler Andy Thomas Então eu já li O Ódio Que Você Semeia Tem vlog aqui no canal Que eu li esse livro em 24 horas E deixei a minha opinião nesse vlog Caso vocês queiram saber Amei essa primeira indicação Foi perfeita Vamos agora então Pra segunda indicação Minha segunda indicação Demorei um pouco pra decidir Pois eu queria escolher um mais nessa vibe fantasia Mas ao mesmo tempo Que não fosse um tão calhamaço Então me veio este livro Vilão da Vi Schwab Gente, sinceramente Ai, essa lista Vai acabar comigo em novembro Eu li e conheci essa autora Porque você me indicou Sim, gente Eu amo a Vi Schwab Apesar de não ter lido todos os livros dela Porém, sei que você ainda não leu esse Sim, não li Surtei lendo Tem toda uma vibe X-Men Eu amo X-Men Essa questão de quem é o herói e o vilão Enfim, várias tretas Espero que você goste também Caso escolha ele ir pra ler A sequência já saiu aqui no Brasil Estou ansiosíssima pra ler Gente, acertou demais Amiga, está acertando total Queria muito ler Socorro Nossa, esse mês vai ficar muito pesado Porque até agora eu quero ler os dois Até agora eu acho que foi tranquilo, né? Duas autoras que você já está familiarizada E que teve experiências positivas Tudo indo bem Tô até suando aqui já Última indicação Primeiro vou contextualizar Quando eu estava assistindo o primeiro Fala que eu leio com a Gi Assistam E você comentou sobre gostar de livros Que falam sobre essa questão da família Tanto no livro que você amou Como no drama Que acabou não sendo o seu estilo Lembrei de um livro que queria te recomendar Mas fiquei Será? Enfim, é esse daqui As três partes de Grace Gente, esse livro estava na minha lista de desejo Mas aí Depois de ler Um Lugar Bem Longe Daqui Fiquei apreensiva Bom, descobri que tem ele no Storytel É um YA com essa coisa de drama familiar E foi um livro que eu sentei e li de uma vez Mesmo abordando várias questões Ele é bem fluido Fiquei apaixonada por esses irmãos Só queria colocá-los num potinho E proteger pra sempre Principalmente o Joaquim E apesar de terem alguns fatores externos O foco é essa questão familiar E esse laço entre irmãos Tudo pra mim Esse livro eu já ouvi falar sobre ele Na verdade eu acho que foi Não sei se foi no clube da Rizy Talvez Era um desses livros Tanto esse Quanto Um Lugar Bem Longe Daqui Eram livros que eu queria ler Apesar de serem dramas familiares Que é uma coisa que eu não gosto tanto Mas ainda assim Ela acertou em cheio E ela já viu que tem no Storytel Então assim Eu tenho que ler, entendeu? Porque não tem desculpa Pra não ler esse livro Bom, gente Então essas são as indicações Da minha amiga Evelyn Maravilhosa Para o mês de novembro Primeiro nós temos On The Come Up Que é Na Hora da Virada Um livro que eu já tenho Estou muito animada pra ler Porque eu já queria ler mesmo Eu tava pensando Se eu conseguia incluir Esse livro em novembro O segundo livro foi Vilão Da Vi Schwab Gente Faz anos que eu tô pra ler esse livro Desde que lançou Agora lançou a continuação Ai, eu tô muito animada E aqui também, né Lançou a continuação Aqui no Brasil Então nós já temos Os dois livros E a terceira indicação Foi as três partes de Grace Acho que é isso Drama familiar também Que eu queria ler Eu acho que é por conta Do clube da Riz Eu não lembro que clube de leitura Que eu vi esse livro Mas enfim Eu acho que o importante É que a Evelyn Deu as suas indicações Três indicações maravilhosas E eu tô muito animada pra ler Então assim Esse é o primeiro vídeo Agora nós já sabemos As indicações Espero que nessa troca de mensagens Deu pra vocês, né Acompanharem aí As indicações e tal Eu sei que é diferente De ter um vídeo De uma pessoa falando Mas enfim Espero que vocês tenham gostado E agora Acompanhem aí A minha experiência Lendo esses livros Eu não sei como vai ser Mas a partir de agora Dia 3 de novembro Então a partir de agora Eu vou tentar ler esses livros Até o final do mês Ou um ou dois Ou três Não sei o que vai ser da minha vida Mas enfim Vamos nessa Bom, então vamos para O primeiro livro Lembrei que eu esqueci De falar pra vocês Qual era a sinopse Qual era a história do livro É isso que eu estou fazendo Aqui hoje Eu vou dar uma olhadinha Aqui atrás Pra não contar mais Do que a sinopse Pra vocês Caso vocês não queiram saber Muito do que se trata Essa história vai contar Aí sobre o Victor E o Eli Eles são melhores amigos E colegas de quarto Na faculdade Eles gostam muito Um do outro Porque eles se reconhecem ali Eles têm um quê De querer desafiar a vida E de querer adrenalina E o Eli Um dia decide fazer Uma tese Na faculdade Sobre humanos Extraordinários Eu não sei se é assim Que está em português Que são pessoas Com habilidades Incomuns Talvez Nessa tese Eles vão acabar descobrindo Que pra você se tornar Um humano Extraordinário Você tem que ter Uma experiência De quase morte Eles decidem fazer Essa experiência De quase morte Só que depois As coisas começam A ir ladeira abaixo Essa é a história Do passado A história do presente A gente vai acompanhar O Victor saindo da prisão Determinado em pegar O seu amigo Que na verdade É ex-amigo Neste momento E fazer aí A sua vingança Já imaginaram né O que é que rola Nesse livro Mas enfim Agora vocês sabem O que fala vilão Então esse livro Já foi traduzido Para o Brasil Vilão É o título E nós também temos O Vingança Que é o segundo volume Que também já foi traduzido Aqui no Brasil Então essa duologia Por enquanto duologia Eu não sei se vai se tornar Algo mais depois Mas por enquanto Ela já está publicada Aqui no Brasil Pela Galera Record Essa minha edição É importada Porque os livros da Schwab Eu prefiro ler Importados Na linguagem original É sim Uma das minhas autoras favoritas Então eu prefiro Ter o contato Com a história Do jeito que ela escreveu Mas é isso aí gente Então agora sim Vocês vão para A minha experiência De leitura com vilão Eu estou aqui para falar então Do livro que vocês acabaram De ver Que foi vilão Gente esse livro lindo Acabou de chegar Na verdade chegou no sábado Gente hoje é segunda-feira Então estou mentindo Para vocês Mas enfim Eu consegui ler Algumas páginas No sábado mesmo Eu cheguei na página 50 Logo que chegou Eu já peguei para ler Porque eu queria saber Como que era a escrita Da Schwab Nesse livro Os únicos livros dela Que eu li Eram livros jovens Então esse daqui Eu não sabia o que esperar Da escrita Acabou que eu comecei a ler Só para ter uma noção E li 50 páginas O que não é muito Mas enfim Então eu estou bem animada Para ler esse livro Na verdade era um livro Que eu já queria ler Há muito tempo Desde que lançou Desde que tinha saído Eu tinha vontade de ler E eu sempre fui enrolando Sabe Nunca quis comprar Então estou feliz Que Evelyn sugeriu Esse livro Peguei aqui para ler Não sei o que esperar Só sei que Victor e Eli São crushes Todos errados Porque não é para a gente Ter crush nesses caras Mas enfim Talvez Enfim gente Atualizo vocês depois Conforme eu for lendo Essa história Que tem altas expectativas Estamos em uma posição Diferente Mas acho que vai dar certo Vamos conversar Sobre vilão Vamos Porque faz alguns dias Que eu não atualizo vocês Com relação a essa leitura O último vídeo Que eu gravei Para este Fala que eu leio Foi no dia 9 E hoje é dia 12 Então né Dá para vocês terem uma ideia Aí que realmente Eu não peguei essa leitura Aqui nos últimos dias Mas Se eu não me engano Eu acho que foi No dia 9 mesmo Que eu consegui chegar Na segunda parte do livro Que é bem na metade Então se a gente for ver Ele está bem na metade Aí a divisão Lembrando que esse Fala que eu leio Não tem spoilers Só vou compartilhar com vocês Na minha opinião geral Até essa parte Eu já sabia Que eu ia gostar desse livro Porque eu gosto muito Da Vi Schwab Eu acho que É uma das minhas Autoras favoritas Eu não li muitas coisas dela Mas eu gosto muito De tudo que ela escreve E da atmosfera Que ela cria Porque a Vi Schwab Tem uma maneira Muito peculiar De escrita E eu sinto que Quando você lê Uma história dela Você sabe Que é dela Sabe Você vê a identidade Dela ali dentro E uma das coisas Que ela mais gosta De fazer É criar histórias Que tenham Uma pegada mais sombria Até mesmo As histórias infantis Que ela faz City of Ghosts Por exemplo Que é um livro infantil Ainda tem uma pegada Muito sombria Que é o fato De ter fantasmas E relação com a morte E é uma coisa Muito dela também Puxar essa relação Com a morte Sabe Ela sempre escreve Muito sobre isso Claramente Nós temos Um assunto principal Que ela gosta De escrever Sabe Porque todos os livros Dela que eu li Até agora Falam disso E eu sei Que o lançamento Dela também Fala disso Então eu acho Que a morte É um assunto Que a interessa Muito E a gente sabe Que vai ter Sabe Todos os livros Dela vão ter Esse assunto Falando especificamente Sobre vilão Até esse momento A gente conheceu O Victor Que eu já comentei Aqui com vocês Que é o nosso protagonista Também o Eli É como se fosse O arco inimigo dele Essa história Tem uma pegada Muito de super heróis Só que não exatamente Heróis Mas vilões Nós temos capítulos De 10 anos atrás E temos capítulos Do presente Que ela está explicando As coisas Conforme elas andam Até a metade do livro Bem no final Dessa primeira parte É que a gente entende Como é que a gente Chegou no presente Eu falei que realmente Na página 100 Iam começar as tretas Porque eu acho Que é na página 100 Que a gente entende O ponto em que a gente está Depois até A página 170 Que é onde termina A primeira parte A gente só vai vendo As coisas se complicarem E as tretas Começarem a acontecer Eu acho que vai rolar Muita treta Na segunda parte Victor e Eli Como eu falei no início Eram melhores amigos Eles dão um jeito De receber poderes Só que eles se tornam Arqui-inimigos É como se eles Vivessem Pra acabar com a vida Do outro Sabe Só que eu não esperava Gostar tanto Até agora Eu estou gostando Muito mesmo Não tenho pontos negativos Pra falar pra vocês Então já é um assunto Que me interessava A escrita da Vichuob Tá como sempre Poética Tá envolvente A gente sabe Gente No fundo A gente sabe Que os dois São podres O Victor e o Eli Eles são podres Ninguém é bom E essa também É uma das Uma das coisas Que a Vichuob Mais gosta de escrever sobre Não há um limite Entre bem ou mal Entre certo e errado Ela tira esse limite Ela apaga Ela mistura as coisas De uma forma Que a gente vê pontos positivos E vê pontos negativos Principalmente negativos Nas pessoas E não existe Uma pessoa boa E uma pessoa ruim É todo mundo esquisito Eu gosto muito disso Eu acho que ela traz Uma realidade muito grande Para os seus livros De fantasia Sabe Essa questão do ser humano Ser imperfeito Eu gosto muito disso Na Vichuob Logo que a gente conhece O Victor A gente também conhece Os parceiros dele Que eu não quero Ficar falando sobre Porque eu acho Que vai tirar um pouco A experiência de vocês É isso aí Que eu tenho que falar agora Gente Até a metade O livro tá 10 de 10 Sabe Tá me agradando demais Eu não sei o que esperar Da segunda metade Pro final Eu não sei absolutamente Nada da história Sabe Eu não sei Que fim vai tomar Eu não sei Que assunto Que ela vai abordar No segundo volume Acho que a gente Vai ter que ler E descobrir aqui Nem se fala que eu leio Sabe Que até essa metade Eu estou curtindo Muito, muito mesmo Esse livro É isso aí Gente Essa é a minha atualização De vilão E se acontecer Alguma coisa A partir de agora Eu acho que vão ser Vídeos super rápidos Tá Então eu volto Pra fazer esse vídeo Aqui No final Que é aquele vídeo Completão Falando sobre a história Toda Pro vídeo não ficar Tão longo Quanto o primeiro Mas é isso aí Sentei aqui No improviso Pra contar Pra vocês A minha opinião final De vilão Da Vichuob Engraçado É que meus cabelos Vão ficar voando Porque o ventilador Tá virado pra mim Enfim Gente Eu acho que O bom Desses fala Que eu leio É que dá pra ver Claramente A minha opinião Durante a leitura E eu acho Que a questão Com esse livro É que A primeira metade Dele foi Tudo pra mim E a segunda Metade dele Foi Mais ou menos Então Naquela atualização Que eu fiz No meio do livro Dava pra ver Que eu não tinha Nenhum defeito Pra citar pra vocês Porque eu realmente Acho Que a primeira parte Desse livro Foi incrível Eu acho Que a Vichuob Tem um tipo De escrita Que ela sabe Exatamente Que tipo De emoção Ela vai trazer Pra você E mais do que isso Ela sabe Exatamente Qual personagem Vai te conquistar E eu acho Que isso Que meio Que complicou Na segunda parte Porque Na primeira parte A gente conhece O Victor É ele Que narra A história Então Logo de primeira A gente fica Com um sentimento Muito empático Com relação a ele Apesar dele Também ser podre Então a gente Começa a ler E a gente Começa a criar Crush no Victor A gente começa a gostar De acompanhar o Victor E etc Aí da metade Pro final Quem narra A maior parte Dos capítulos É o Eli O cara Que a gente Aprendeu a odiar Na primeira parte Então o Victor Na primeira parte Narrou a história De uma forma Que a gente Entendesse que o Eli É o vilão Na segunda parte Quando a gente Tem a narrativa Do Eli Ela se torna Extremamente chata E extremamente Complicada Porque você Não quer ler O que esse cara Tá falando Sabe E foi isso Que eu senti Eu não sei Se foi uma coisa Minha Não sei Se vocês Sentiram Isso também Se vocês Leram Esse livro Mas pra mim A segunda parte Meio que Perdeu um pouco Do brilho Da história Sabe Eu realmente Não gosto Do Eli Eu não gosto Do que ele Representa Nós temos Uma personagem Ali também Que vai com ele Que é a Serena Também é outra Menina Que eu não Suporto Então ler O capítulo Dele E ler O capítulo Dela Porque ela Também Narra Na segunda parte Eu senti Aquela coisa De Nossa Eu preciso Ler esse capítulo Logo Pra eu chegar No capítulo Bom Sabe Eu não sei Se vocês Entendem O que eu tô Falando Meio que Fiquei sofrendo No capítulo Deles Pra eu ter Pontos Ali de Narrativa Do Victor E da Sidney Pra eu Me sentir Bem Sabe Então Eu acho Que Não sei Talvez A Schwab Tenha feito Isso de Propósito Pra gente Entender O final Que o final Foi bem Satisfatório Assim Não foi Uma grande Surpresa Eu não fiquei Surpresa Com o que Aconteceu Mas sim Foi bem Satisfatório E eu acho Que isso é um Ponto positivo A gente se sente Um pouquinho Bem O final Não foi Surpreendente Eu acho Que foi Uma coisa Que eu já Estava esperando Desde o início Sabe Eu já Sabia Que isso Ia Acontecer Eu acho Que no final Assim Falando Pra vocês Eu daria Quatro Estrelas Pra esse Livro Porque Eu acho Que Como eu Falei A primeira Metade Foi Tudo Pra mim A segunda Metade Foi Mais ou Esse livro Fechou Apesar De ainda Ser Aberto Pra que Ela possa Escrever Uma continuação Ela não Necessariamente Tinha que ter Feito Sabe No geral Estou muito Feliz De ler Esse livro Gente Sério Porque Desde que A Schwab Lançou Esse livro Eu estava Com vontade De ler Mas enfim A Evelyn Meio que Deu esse Empurrãozinho Pra que Eu lesse Eu acho Que as minhas Expectativas Atrapalharam Um pouco Como sempre As expectativas Sempre atrapalham A experiência De leitura Quatro Estrelas Ainda é Um livro Muito bom E é isso Que eu acho Que ele é Um livro Muito bom Eu ainda Não li Neste momento O segundo livro Mas eu acho Que eu vou conseguir Porque eu estou Bem animada Também É isso aí Fiquem com a minha Experiência Do segundo livro Assim como eu fiz Com o vilão Eu estou aqui Depois que eu já Terminei de ler o livro Mas só pra falar Uma sinopse Pra vocês Porque eu esqueci De fazer isso Com todos os livros Que a Evelyn Me indicou Enfim Gente O segundo livro Que a Evelyn Me indicou Pro Fala Que eu leio Dois Foi na hora Da virada Da Andy Thomas Esse livro Vai contar A história Da Bri Briana Nossa protagonista Que tem O grande sonho De se tornar Uma rapper Nesse livro Nós vamos Acompanhar A Bri Tentando alcançar Esse sonho De ser uma Grande rapper Ao mesmo tempo Que ela tem Que transpor Diversas barreiras Que a vida Coloca No seu caminho A família Dela está passando Por dificuldades Ela tem Uma situação Ali complicada Na escola Ao mesmo tempo Em que ela sonha Se tornar Um ícone Da música Então nós vamos Acompanhar A história Da Bri O interessante Desse livro É que ele se passa Um ano Depois dos acontecimentos De O Ódio Que Você Semeia Então não é Exatamente uma série Mas eles se passam No mesmo mundo Não só isso Como no mesmo Bairro Um ano Após Tudo que aconteceu No Ódio Que Você Semeia Então todas as situações Todos os movimentos Que tiveram lá No primeiro livro A gente vai acompanhar As suas consequências Mas eles não são Exatamente uma continuação Um do outro Sabe Dá pra você ler separado Mas enfim Agora sim Vocês vão acompanhar A minha experiência De leitura Com Na Hora da Virada Gente eu curti muito Esse ângulo Agora eu vou gravar Só aqui Pra vocês As minhas atualizações Então vamos conversar Sobre o segundo livro Do Fala Que Eu Leio Que ontem eu cheguei Na segunda parte Eu acho que é um pouquinho Menos da metade Eu estou falando De Na Hora da Virada Como vocês já sabem Então como eu falei Eu consegui chegar Na parte 2 Era de ouro E eu li essa primeira parte Em um dia Basicamente 150 páginas Em um dia Porque A escrita Da Andy Thomas É extremamente fluida Não dá pra entender Não dá pra entender O que essa mulher escreve Gente Sério Ela escreve muito bem Maravilhosa Eu tava com medo Sinceramente falando Eu tava com medo Da tradução desse livro Porque É um livro que tem música Então a nossa protagonista É uma rapper Então eu sabia Que ontem Algumas partes mais musicais E eu tava com medo Da tradução Sabe De perder a magia Só que É muito engraçado É só eu começar A ler o rap Da Bri Eu fico completamente Arrepiada Eu consigo sentir Que tem uma carga Diferente de emoção Entre a nossa narrativa comum E o rap dela Então eu tô gostando Muito, muito mesmo Eu tô gostando muito Da Bri No geral Ela é uma garota Muito sensata Ao mesmo tempo Em que Dá pra ver Que ela é uma garota jovem Sabe Ela tem algumas ideias Que eu acho Que podem dar errado No final Ou não Ou talvez dê tudo certo Eu espero que sim Mas conhecendo a Andy Thomas Por O Ódio Que Você Semeia Eu sei que alguma coisa Vai dar errado Antes de dar certo Esse livro trata De assuntos muito importantes Então como no caso De O Ódio Que Você Semeia A gente tem A Brutalidade Policial Nesse livro aqui A gente também tem A violência Meio que policial Como se fosse um reflexo Do que aconteceu Então ainda existem Consequências De todas as manifestações Que tiveram no primeiro livro Principalmente no bairro da Bri Que é o mesmo bairro da Star A família da Bri Também tá passando Por situações muito complicadas E a Bri é uma jovem Que está estudando Mas ela passa muita dificuldade Em casa Sabe Então tudo que ela quer É se tornar uma rapper famosa Pra que ela possa dar Uma condição melhor de vida Pra família Principalmente a mãe E o irmão Que dão assim Tudo de si Pra que ela possa Continuar estudando Sabe Pra que ela tenha uma chance Então são assuntos Muito importantes E eu Gente eu tô apaixonada Por esse livro Juro Eu não sei o que esperar Desse livro Eu não sei O que vai acontecer No final Como eu falei Conhecendo Andy Thomas Eu acho que as coisas Vão piorar Pra depois melhorar Ou sei lá gente Eu não sei O que eu tô esperando Desse livro Mas eu tô gostando Muito até agora Pelo menos nessa metade Já tá recomendadíssimo Eu acho que todos os livros Da Andy Thomas Vão ser recomendadíssimos Por mim Mas é isso aí Tô animada pra ler Agora eu vou fazer uma pausa Porque eu preciso Alcançar algumas outras Metas de leitura Mas enfim Espero que essa semana Já eu consiga terminar Na hora da virada Prevejo que vai ser Cinco estrelas Mas não sei Vamos ver Essa segunda metade Como vai ser Agora sim Eu estou de volta Pra gente conversar Sobre a minha opinião final De Na Hora da Virada Da Andy Thomas Eu gostei muito Desse livro Gente Já vou começar Esse videozinho aqui Falando que eu dei Cinco estrelas Foi maravilhoso Perfeito Eu não tenho nada De reclamação Pra fazer sobre esse livro Eu estou aqui Apenas pra falar Coisas boas dele Pra exaltar esse livro Pra vocês Eu fiquei muito feliz Quando a Evelyn Colocou essa indicação Porque eu já estava Com vontade de ler Esse livro Esse livro Tem alguns pontos Específicos De consequências De coisas que aconteceram No primeiro livro Que foi O Ódio Que Você Semeia Mas eu acho Que é muito legal Que você leia os dois Pra você entender Algumas coisas Que a Bri fala Nesse livro Então algumas consequências Sabe Eu li O Ódio Que Você Semeia Esse ano Por sinal Gostei muito E eu não queria Deixar passar muito tempo Entre os dois livros Justamente porque Eles são de certa forma Conectados Sabe Então eu já estava Com vontade de ler Na hora da virada Se eu não tivesse lido Esse mês Eu teria lido Em dezembro Porque eu queria Que ele ficasse Nesse ano E eu amei Gente Sério Eu não tenho nada Não dá pra falar de ruim Foi um livro Super fluido Eu acho que eu li Em dois dias Basicamente Assim Com uma distância Entre os dois dias Mas ainda assim Foi muito fácil de ler Apesar de terem Sofrimentos Porque os livros Da Andy Thomas Eles geralmente Começam a fazer A gente sofrer Até um ponto Em que as coisas Começam a dar certo Sabe Então eu sabia Que ia ter sofrimento Eu não quero comparar Os dois livros Porque eu acho Que os dois são importantes Por si Sabe Eu acho que os dois São importantes da mesma forma Mas no primeiro livro O ódio que você semeia Nós temos um núcleo familiar Então a Star passa Por todas as dificuldades Mas ela tem uma família ali Pra apoiar ela E eles têm uma certa Condição de vida E aqui a Bri Tá passando por outra situação Outra condição de vida Então a gente vê Um outro lado Sabe Dessa história Que pode acontecer E eu gostei muito Gente Pra mim Não só a protagonista Foi incrível Eu me conectei super Com a personalidade da Bri Porque a Bri Tem uma personalidade Que conquista muito fácil A gente Sabe Apesar dela ser Meio explosiva Meio Impulsiva Sabe Fazer as coisas Meio que no impulso Ela tem uma personalidade Que vai conquistando O leitor aos poucos E eu até comentei Com a Evelyn Que eu gostei muito Da Bri Como protagonista Não que eu precise escolher Porque eu acho Que a gente não tem Que escolher Eu amo as duas protagonistas Da mesma forma Mas Eu acho Que eu me daria Um pouco melhor Com a Bri Sabe Eu acho Que a personalidade dela Bateria um pouco Mais facilmente Com a minha E eu comentei Isso com a Evelyn Que eu gostei Muito de acompanhar A Bri A Evelyn falou Que com certeza A gente se daria bem Porque a Bri Deve ser de escorpião Também Mas eu achei muito engraçado Porque realmente Eu gostei muito Da protagonista E de novo Gente De novo A Andy Thomas Fez aquela receitinha dela Que dá muito certo Que é Uma história fluida Uma história que tem As suas dificuldades E os seus sofrimentos Mas que ela equilibra Muito bem Com piadas Com situações engraçadas É como se ela tivesse Dando vários socos No seu estômago Mas ao mesmo tempo Ela vai balanceando Isso Sabe Com carinho Então Ela tem esse equilíbrio Muito bom na história As personagens secundárias Da Andy Thomas São tudo Juro Gente Tanto no primeiro livro Quanto no segundo Todo mundo é muito bom Ela acaba desenvolvendo A história De algumas pessoas secundárias O que eu acho muito interessante Porque a gente não tem Só a visão das protagonistas Mas a gente tem A vida das personagens secundárias E isso pra mim Faz toda a diferença Pra que a história Seja super bem construída E eu acho que eu também Tenho que falar um pouquinho Sobre a tradução Porque quem traduziu Esse livro Foi a Regiane A Regiane já é uma Grande conhecida nossa Ela traduz Muitos livros conhecidos E a tradução Desse livro Está impecável Nós temos algumas partes Em que a Bri Acaba fazendo rap A Regiane Traduziu muito bem Então nós temos aqui Por exemplo Isso aqui é tudo um rap Da Bri E ficou muito bom Porque a Regiane Teve todo esse trabalho De rimar as palavras De fazer exatamente Como a própria Andy Thomas Pensou Então eu acho Que foi muito fiel Ao livro original Eu gostei Eu fiquei Completamente arrepiada Em todos os raps Da Bri Juro São palavras muito fortes Que ela usa Coisas assim Realmente pra chamar A atenção De situações externas Ai gente Sinceramente Eu não tenho mais nada Pra falar pra vocês Que não seja Leiam esse livro Leiam Andy Thomas E eu estou muito feliz De ter lido Sério Eu amei 5 estrelas Eu estou esperando Concrete Rose Meu Deus Gente Eu estou muito animada Pra esse terceiro livro Porque agora Que eu faço parte Desse mundo Sabe De fã Eu estou aqui Aguardando ansiosa Para o terceiro volume Dessa série Que na verdade Não é uma série Mas enfim Até agora Eu já li vilão E já li na hora da virada E hoje é dia 22 23 acho De novembro Tô perdida Mas acho que é dia 23 de novembro E eu não sei Se eu vou conseguir ler O terceiro volume Porque eu tenho muitos livros Pra terminar de ler Esse mês ainda Se eu conseguir ler Vocês vão acompanhar agora Se não A gente passa pro final Eu estou aqui Apenas pra finalizar Esse fala que eu leio Eu sentei aqui então Pra gravar o vídeo De leituras do mês Fazer aquele resumão Geral que eu faço Por isso que eu estou Fazendo esse vídeo antes O fala que eu leio 2 Vai sair antes Das leituras do mês Mas então Eu só queria finalizar Esses vídeos aqui Falando que eu consegui ler Na hora da virada E vilão Dois livros muito bons Na hora da virada Cinco estrelas Maravilhoso Então foi uma experiência Muito positiva Se tem uma coisa Que eu estou tirando Desses projetos De fala que eu leio É que é muito bom Ler livros Que talvez eu não leria Nesse caso Eu com certeza leria Mas eu precisava De um incentivo Pra pegar pra ler E os meus amigos Estão fazendo isso Então eu queria agradecer Muito mesmo A Evelyn Por topar fazer Esse vídeo estranho Então topar Aparecer por aqui Então é isso aí Vou ficar apenas Com essas duas leituras No mês de novembro De novo Amiga Evelyn Muito obrigada Por você topar Fazer esse projeto Eu acredito que Dezembro eu não vá fazer O fala que eu leio Porque eu preciso De umas férias Dezembro eu não pretendo Ler muita coisa Então voltamos Com o fala que eu leio 3 Em 2021 Que já está aí Praticamente né Comenta aí Se vocês estão gostando Desse tipo de vídeo Desse tipo de experiência Se você não é inscrito Aqui no canal ainda Se inscreva Porque eu estou aqui Falando de livros Toda semana E se você ainda não Curtiu esse vídeo Por favor Deixe o seu curtir Porque me ajuda muito A gente se vê então No próximo vídeo Aqui do canal Um beijo pra vocês E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto